O Domingo da Páscoa Queridos amigos e irmãos, neste segundo domingo da Páscoa, o domingo que encerra a oitava da Páscoa, eu renovo a todos vocês os votos da Páscoa com aquelas palavras do próprio Jesus ressuscitado. A paz esteja convosco. Não se trata de uma saudação, nem sequer de simples bons votos, não. É uma dádiva. Aliás, o dom precioso que Cristo oferece aos seus discípulos depois de ter passado através da morte e da mansão dos mortos, é exatamente a paz. Ele concede a paz, como tinha prometido, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu a dou. Esta paz é o fruto da vitória do amor de Deus sobre o mal. É o fruto do perdão. E é precisamente assim. A paz verdadeira, a paz profunda, deriva da experiência da misericórdia de Deus. Neste domingo, que chamamos Domingo da Divina Misericórdia, por vontade do santo João Paulo II, que fechou os olhos a este mundo, exatamente na vigília desta celebração, nós fazemos memória exatamente da misericórdia de Deus revelada no seu Filho Jesus. O Evangelho de João refere-nos que Jesus apareceu duas vezes aos apóstolos fechados no cenáculo. A primeira, precisamente na noite da ressurreição. E desta vez não estava presente Tomé, que disse, Na segunda vez, oito dias mais tarde, também Tomé estava presente. E Jesus dirigiu-se precisamente a ele, convidando-o a olhar para as feridas e a tocá-las. Assim, Tomé exclamou, Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse, Acreditaste, porque me viste felizes aqueles que creem sem terem visto. Também nós, penso, percorremos a mesma estrada de Tomé. Nós que não vimos, nós que não tocamos, nós que não ouvimos as palavras que saíram da boca do Senhor. Nós estamos aqui como Tomé, sentindo para nós a bem-aventurança de Cristo. Acreditaste, porque me viste. Felizes aqueles que creem sem terem visto. Pobre querido Tomé, na verdade, eu penso que ele tenha um pouco de razão. Ele quer garantias, porque entendeu uma coisa. Se Jesus está vivo, a sua vida muda. não se constrói nada sobre as fantasias. Tomé quer uma garantia. Porque se Jesus está vivo, então o Evangelho é verdadeiro. E o Evangelho toma conta da vida toda. E Jesus não o repreende por isso. Não nos repreende pelas vezes que procuramos as provas. Os teólogos, talvez, reagissem dizendo que Jesus nos pede de não pedir provas, de não ser infantis, de confiar nele. Jesus, porém, se limita a usar três verbos simples e concretos. Diz para Tomé, olha, estende a tua mão, toca, porque ele não é um fantasma, porque não é a projeção dos nossos desejos, porque não é fruto imaginário do meu coração, porque não é filho de uma ilusão, ele não é um mito. No Evangelho de Lucas, Jesus dirá, eu não sou um fantasma. Ele tem um rasgo nas suas mãos, no qual o dedo de Tomé pode entrar. Tem um rasgo no peito dele, onde uma mão pode entrar. E eu agradeço a Tomé, porque também eu preciso que Jesus não seja um fantasma. E na mão de Tomé está a minha mão, estão todas as nossas mãos de nós que cremos sem ter tocado, mas porque outros tocaram, porque outros são testemunhas. João, com firmeza, diz o que nós tocamos, o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, e só isso nós vos anunciamos. A cada um de nós, Jesus repete, olha, estende a mão, toca. Isto é, volta aos dias da cruz, olha com atenção, escuta a palavra da cruz, até os arrepios, olha para dentro destes burracos, remonta as tuas dúvidas ao lugar da cruz. não cansar-te de escutar a paixão de Deus, é a sua palavra suprema, é a cruz que nos faz crer, são as chagas do Cristo que nos fazem crer, mas o que nós acreditamos é a vitória da cruz, as chagas tornadas luminosas. Jesus hoje não esconde, mas mostra as suas feridas, a marca dos pregos, toca esta marca dos pregos, o lado aberto, tu podes entrar nele com tua mão. chagas que nunca teríamos imaginado, convencidos que a ressurreição iria sarar, iria fechar e apagar para sempre as feridas da sexta-feira santa, os estigmas da dor. Mas não é assim, porque a Páscoa não é a superação na alegre da paixão, nem a continuação, o fruto maduro, a consequência. As chagas ficam para sempre. E é exatamente por causa destas chagas que Cristo ressuscitou. O amor escreveu a sua história no corpo do Nazareno com a escritura das feridas, amor que não se pode apagar. E por isso, feridas que não se podem apagar. E são feridas luminosas. Das chagas do ressuscitado não jorra mais sangue, e sim jorra luz. As feridas não desfiguram, mas transfiguram. Então, entendemos que o coração ferido com as suas cicatrizes, o nosso coração, como o seu coração, pode tornar-se mais capaz de amor e de cura. Podemos todos nos tornar curadores feridos. Exatamente através das feridas que nos pareciam golpes duros ou insensatos da vida, exatamente por aquelas nos tornamos capazes, por nossa vez, de compreender os outros e atravessar as mesmas tempestades. Creio que todos nós conhecemos jovens vítimas da droga que, por sua vez, se tornaram salvadores de outras vítimas. a nossa fraqueza, então, como a fraqueza de Pedro, dos discípulos, de Madalena, não é um obstáculo, mas um recurso para seguir o Senhor, para melhor ajudar os outros. A fraqueza não é mais um limite, mas se transfigura numa oportunidade. O Evangelho deste domingo por três vezes nos fala de paz doada por Jesus e a sua paz desce nos nossos corações cansados e medrosos. Nestes dias em que tantos cristãos são perseguidos e mortos pelo fundamentalismo islâmico, nestes dias onde as imagens de violência invadem em nosso cotidiano a paz desce sobre a nossa vida, sobre os nossos desertos ensanguentados, sobre as nossas desilusões. Aos apóstolos Jesus concedeu juntamente com a sua paz também o Espírito Santo a fim de que pudessem propagar no mundo o perdão dos pecados, aquele perdão que só Deus pode conceder. e que custou o sangue do Filho. A Igreja é enviada por Cristo ressuscitado para transmitir aos homens a remissão dos pecados e deste modo fazer crescer o reino de amor, semear a paz nos corações para que se confirme inclusive nos relacionamentos, nas sociedades e nas instituições. e o Espírito de Cristo ressuscitado afasta o medo do coração dos apóstolos, impelindo-os a sair do cenáculo para anunciar o Evangelho. Também nós tenhamos mais coragem de dar testemunho da fé em Cristo ressuscitado. não devemos ter medo de ser cristãos e de viver como cristãos. Devemos ter a coragem de ir e anunciar Cristo ressuscitado porque Ele é a nossa paz. Ele construiu a paz com o Seu amor, com o Seu perdão, com o Seu sangue e com a Sua misericórdia. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.